Idoso morre afogado ao cair em um açude. Veja os detalhes. O Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu foi acionado para ir a uma propriedade rural no interior de Santa Terezinha de Itaipu. A informação é que nessa chácara, um homem teria se afogado. Polícia científica também compareceu no local. De acordo com os peritos, um homem de 77 anos morreu depois de cair em um açude que fica dentro da propriedade. Ninguém quis gravar entrevista. Os proprietários da chácara também não permitiram a entrada da imprensa. O corpo foi removido e levado ao Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu. Lamentável. Nossos sentimentos a toda a família.